Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bom, vamos lá Eu joguei um pouquinho de Metroid Fusion Sozinho hoje no modo portátil do Switch Bem pouquinho E eu até curti mais Mas foi bem pouco Foi tipo 5 minutos Porque eu tinha que sair Era só o tempinho pra me preparar pra sair Eu joguei Eu dei uma ligada no controle do Switch Ou Pro Controller E ele não ligou Eu não sei se ele descarregou Eu tô com medo Mas vamos lá, foda-se Eu nem lembro mais Qual o propósito desse jogo Nossa, fiquei tanto tempo sem jogar Ah, 3 coisinhas Tá de boa Pouca grana Ah, esse cara aqui é meio foda-se E tem pouca coisa pra se fazer aqui Porque é tipo, é mais Sei lá Agora é mais fazer upgrade Ah, esse é mais barato Nossa, agora que eu percebi Vou aumentar o tamanho da loja Não sei É que pode vir mais gente, né Mas aí eu preciso ter mais item Caixas de venda barata Ah Porque aí chama mais atenção, né Vou pegar isso Posso me sançar um pouco mais caro Tá Ele dá... Ah, ele tira velocidade É porque eu tô sem encantamento Vou pegar um pouco de alga Então vai ser um dos focos Eu quero lança Tá Ah, os dois são a mesma coisa Eu acho E os encantamento Dá pra fazer o que de encantamento? Na bota Pô, e dá um aumento legal de dano Esse bagulho da espada Esse aqui só dá 5% Mas esse aqui Dá bastante Eu sinto um pouco de falta no ambiente aqui Um pouquinho só Falta do que fazer Mas acho que é mais pra fazer o loop O golem voador Foi feito para coletar materiais E consertar golems O que seria esse coletar? É, coletar não O que seria esse consertar? Curioso Ah, vamos ver se eu consigo fazer mais progresso Eu lembro que eu consegui chegar na segunda área do jogo A segunda área Isso me impressiona Porque... Aliás, esse jogo não mostra tempo de jogo, né? Eu odeio jogo que não tem isso Acho mal triste Mas é também porque ele tá no modo difícil Tá matando Aqui ó, tá vendo ali em cima? Eu só consegui chegar no 2 de 4 Tem que arriscar mais O que é isso? Tentando lembrar como joga Ele morreu em 1 hit É, pior que fazer upgrade de dano seria bem útil Tá, ele bate nos bichos Ai, que fofo Ele coleta Ele coleta coisinhas Não O bagulho ia cair Tá, ele coleta item E taca também Olha o som bugando Nossa, eu quero tanto aprender a pixel art Caralho Tô ficando triste Nossa, por que que eu tô dando tanto dano, mano? Calma aí Eu botei no face sem querer Ok Boa Consegui 2 Pelo seu estado Pelo seu estado Eu diria que esses golems estão lutando há séculos A fonte que ele nem já é sem fim Pô, só a dadzinha de jogar Opa, por que aquele baú ficou do mal, mano? Geralmente ele ficava puto Quando eu ficava do lado dele Nossa, pera que eu tô liso de item Vai ser bom Ah, eu preciso daquilo Calma lá Ah, isso aqui é uma maldição Então, pera Calma lá Calma lá, porra Boa Ficou muito foda Fazer isso Tá, isso aqui eu preciso E isso Herramenta de Parece ter sido Caralho Ok O que eu mais preciso São esses itens Caso eu morra Ah, tem mais? Ok Tem que lembrar de dar uma olhada nisso Nossa, tô dando um monte de dano Aquele puto cai assim Eu tô sentindo que eu tô indo pra lá A área certa Isso me preocupa um pouco É Cara, na moral Mesmo Não tem pra que eu ficar olhando todos os lados Agora que eu tô indo melhor Eu não preciso ficar vendo todos os lugares Porque Meu Eu posso Sabe Só seguir Porque eu tô fazendo muito errado Eu acho É só eu seguir E Pô, isso aqui vem de mó mal Eu não preciso Ficar vendo Toda essa área Não precisa, cara Eu tenho que botar isso na minha cabeça Que eu fiquei com aquilo Ai Mas tal lugar eu não fui Foda-se, mano Tem mais quatro lugares ainda Mais três Lugares pra ir na masmorra Então Agora que eu tô indo bem Vamos com calma Ih, levei dano Foda é que vai ficar caro Eu lembro que tinha um portal Que levava pra outro tipo de lugar A primeira vez que eu testei foi Primeira vez que eu joguei Eu já até sei as coisas que eu posso vender aqui Poxa, ok Interessante Olha o bagulho pegando o item Bem de boa Vendendo pra Eu consegui voltar depois Pra ser quatro Não é porque é importante Mas aquilo foi bem útil Eu não vou levar isso Eu acho Não parece ser muito útil não Tá, isso eu preciso Não, porra De lá eu não vou pegar não Acho que eu tô indo pra área certa Ai, filha da puta Poxa 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 Ah, já é o segundo boss É como se estivéssemos combatendo um inimigo invisível Sempre que uma sala fica vazia Ela desaparece E é substituída por outra câmera Já saqueado Cara, eu vou dar uma explorada a mais Não sei Eu vi muito pouco desse pedaço Olha, me dando os itenzinhos Bonitinho Cara, tem coisa lá em cima Nossa, um monte de coisa que eu não explorei Foda-se Eu vou assim mesmo Vai dar um puta progresso Legal Ai, caralho Burro Ai, caralho Nossa, ele é mó rápido Nossa, ele é mó rápido Qual que custa isso? É, sem Porra, essa Cadê? Eu acho melhor não seguir Não sei Tá 400 Puta, eu não precisava ter Usado a poção Eu até queria dar uma explorada a mais aqui Mas a gente já foi aqui várias vezes Então vamos pra terceira área Que a gente nunca foi Já começar hoje com o pé direito Vamos começar hoje com o pé direito Já metendo uns lugares novos aí E é nóis Mas eu queria dar uma olhada lá pra cima Vai pra uma outra vez A questão é que agora as coisas vão ficar mais caras Eu não sei se eu vou querer lutar contra o boss daqui Primeira vez que eu tô vindo Outro item derrubado por aquela estranha criatura gelatinosa Este é um pouco mais direto que o espelho Ah, um novo item Como os pingentes pondo ouro o suficiente Vamos a um lugar a salvo Mas E é um grande mais O portal permanece aberto após o uso Quer dizer que se pode voltar ao ponto da partida Simplesmente incrível Muito conveniente Por enquanto Vamos chamá-lo de catalisador Fica rápido O catalisador precisa de mais ouro Do que os pingentes Cadê o catalisador? Tá É tipo Eu gasto mais dinheiro Mas eu volto da onde eu parei É isso? Parece ser uma merda Dois mil Eu não entendi Eu teria que segurar por mais tempo Sei lá Mas eu tô bem de boa Burro Burro Corre aquela Ah, o bagulho caiu Ah, legal Nossa, eu adoro esses bagulhos O item se quebra se você receber muitos golpes Caramba, o bagulho é mó caro Calma aí Ah, esse aqui é meio merda Pô, mano Dá pra fazer um Ó, dá pra hackear Deixa eu jogar uns negócios na Uma hora eu precisar Uma hora eu precisar Eu farmo Não tenho quantos Desse Não sei Esse aqui também não precisa Custa quanto? Tá Custa 250 É, 300 Poxa Peraí Vou dar uma organizada aqui Ih, caralho Velho projeto de golem Projeto de golem 1 Parece mais caro Ao retornar à cidade O item apontado se torna este item Caralho Interessante Esse vale quanto? 3 mil E esse vale quanto? Esse tá apagado Mas parece ser Intruções sobre como criar Uma das estátuas vivas Encontradas na masmorra do golem Ah, mas ele custa quanto? 3 mil também Podia levar o outro, né? Ah, porra Que animação bizarra Esse aqui é na faixa de quantos? Esse aqui também é caro Foda que aqui ele vai quebrar Aqui é na faixa dos 3 mil também Tá Isso aqui dá pra vender Esse aqui, essa área Eu não vou ir até o final não Só quero pegar bastante coisa Pra vender Se bem que eu tô com bastante poção Aliás Legal que tem limite Essa porra Vem Pô, esse é 250 E tá na faixa dos 275 Dá pra vender esse E eu vou precisar vender eles Está na faixa dos 275 Também E ele é 100 Então o que que é isso De fato? Esse é 300 Esse aqui é 3 mil Acho que eles estão divididos por item Ai, tá errado o bagulho Vamos lá É por preço, não é? Acho que é por isso que estava estranho Depois dos 200 É bem isso Esse é 300 Esse é 300 300 300 400 Deve ser 400 500 400 Por que que estava 3 mil? Porque estava ao contrário, né? Eu não tenho tanto valor isso É uns 400 e pouco só Mas ainda assim é coisa pra caralho Aí esse aqui é mais caro Que é o que eu levei Aí que é 3 mil Só tem dois que são 3 mil Mas esses aqui custam 2 mil e pouco Uns 2 mil e pouco Esses que são itens que eu uso, né? São ali, ó Os anezinhos Por isso que custa 3 mil Porque é item que eu vou utilizar Então calma Ficou muito bom Esse bagulho de levar pra casa Ô, 400 é bom, hein? De guardar Ninguém quer essa merda Temos 3 aqui Que pode levar pra casa Mas assim tem graça Pronto Aqui não é muita garantia Não tem pra que levar Porra Porra Aqui é só 100 É que eu não sei o preço Na real Mas ok Será que eu levo esse? É um barato Vou dividir pelo menor preço Esses aqui são os que dá pra jogar fora 150 Esse também dá pra vender Esse é 300 Esse dá pra vender também Esse eu preciso Eu levo pra casa então Esses aqui Esses aqui estão ocupando espaço Pra caralho Mas eu vou levar o da água Esse é 250 Ou esse Ou esse Vou levar aquele Esse aqui é 250 Esse aqui é 300 Então eu vou levar aquele Podia ter feito isso o contrário Não, tudo bem Agora já foi Deu na mesma Não custa levar É 400 E esse aqui é 250 Beleza Tá bom Poçõezinhas Acho que algum item quebrou Como é que eu sei Quando ele vai quebrar Aquela é a barra de vida dele Não levei muito dano Nem tem tanto valor Esse item Tem? Tem cara de ser o mais valioso E agora pra saber qual é o mais valioso? 200 Acho que de todos Esse é o mais caro Pode ter sido o contrário Pode ter sido o contrário Oh porra dava pra deixar isso aqui. O que eu posso levar imediatamente pra loja? Pera aí porra. Prontinho. 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 Vem Ah, pô, ele deu dano como? Não Ah, pô, ele deu dano como? 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 Ah, até que eu mandei bem Daqui a pouco eu recupero o vidro Ah, tá por aqui, eu só levei dano Alguma hora eu vou ter que farmar aqueles trequinhos Talvez seria até bom levar Aquelas poçãzinhas Pô, no fim eu tava indo pro lado errado Eu vou... Não sei se eu quero matar o boss, não Hoje apresentamos nossos golems de pedra Não impedem que as câmeras desapareçam Mas ao menos Darão um trabalho a esses ladrões Cara, eu tô pensando em lutar contra o boss Pegar os itens dele O bicho, o bicho vai aparecer, não O bicho não Aquele bicho não, pô É quando eu fico muito tempo Pô, fiquei triste agora Esse bicho é mó filho da puta Pô, e ele vai aparecer pra atrapalhar, mano Eu não vou não Mas já é o rei golem Prefiro ir embora Falou O bicho ia aparecer, ia atrapalhar pra caramba Caraca, eu cheguei no último Ah, porque são três São três e o boss Ah, agora eu entendi Tá, agora eu entendi Eu ia pensar que era três lugares E aí depois ia ter a quarta masmorra com o boss Quarta sala, né É a mesma masmorra Entendi Ah não O boss, o boss mesmo Eu não tô preparado ainda Talvez até esteja Mas eu acho que não Alguma hora eu vou entrar aqui Só pra meter pau nos caras Sem pegar item nem nada Ah, mas eu acho que eu fui bem Foi um bom progresso Eu só fiquei puto Que fica parecendo aquele bicho Que quando você ficar muito tempo Se eu soubesse Eu teria explorado mais aquela área Dava pra ter pegado coisa melhor Mas não muita coisa assim Mas daria pra ter pego Mais coisa Mais item, sabe Mas aquele bicho Pra você ficar muito tempo Nas masmorras É muita sacanagem Uma maldade Mas É Eu gostei desse bichinho Que pega os itens Mas sei lá É melhor do que esse Porque ele voa Não tem nada pra pegar aqui, né É também porque eu preciso de dinheiro Nossa, vai dar uma grana boa Essa porra É, eu não tô com muita coisinha não Preciso desse Desse e desse Eu já não tinha vidro? Pera Quanto Quanto de vidro que eu preciso? Preciso de 6 Eu posso vender 3 Posso vender 21 Ah Os dois gastam É que assim Eu não vou usar Eu não vou usar todas as armas Ao mesmo tempo, né Então dá pra vender uns 3 6, 9, 3 14 Dá 6 17 Então peraí É isso mesmo Vontade tá certa Sinceramente Vim dessa porcaria Acho bom de guardar Só por lembrar que existe Ah, deixa eu colocar os itens primeiro Cara, eu não sei porque eu guardei esse Podia ter jogado fora Não Não Porra Nossa, não era isso que eu queria Raciudo Queria muito aumentar a mochila Sério que não vai ter nunca Como Tentar uns 600 Ai, que saudades Nossa, foi uns 35 minutos lá, né Uns 40 35, não foi? Deixa eu ver Uns 40 minutos de luta lá Meio time mó louco E eu ainda fiquei inteirão, mano Só gastei o que? Uma, duas poções Eu gastei as poções que eu peguei de lá Eu acho que seria legal Comprar A Eu acho que seria legal É O que que eu tava falando? Comprar cama Pra dar mais vida Que eu acho que ia dar Dá bom Porque tá É o que tá me sustentando Aqui no jogo É que eu tô apetando segura Engraçado Engraçado que ele quer levar Baixo? Como assim baixo? E caralho Ah, porque eu fiz o bagulho, né A popularidade aumenta Se eu deixar mais barato A popularidade abaixou Porque eu botei o preço do cacete Esses já são mais garantidos, né? Eu nem tô vendendo lá tanta coisa boa assim Ah, tem que testar esse Quinhentos? Quinhentos? Olha aqui Como eu nunca vendi Quase que você leva Filha da puta Setecentos tá barato Seiscentos tá barato Então Setecentos? Não sei porque eu vou ali na direção É só clicar Olha esse aqui Ah é Esse aqui é mais caro Pô, setecentos Caralho, setecentos ainda tá barato É logo mil Eles não ficam putos mesmo Eles ficam putos se eu aumentar o preço Caralho, ainda tá barato Cara, eu não tenho isso aqui Por quê? Porque a popularidade, né? Ele abaixou de preço Nossa, meu Ainda tá barato Ué, ficou triste por quê? Por causa disso aqui? Ficou puto com o quê, cacete 250, então Não, esse aqui não vai dar muito certo Ok Nossa, hackeei o bagulho Ah, esse aqui é 500 mesmo Então dá pra vender bem Ah, eu não tô ganhando tanto Porque eu tô tentando descobrir, né? Como é que O valor das coisas Tá em alta? Tá em baixa Acho que eu abaixei Relaxa, dá uma olhada lá Dá Dá uma olhada, safada Vai ser barato Esse aqui é 100 Esse aqui é mais ou menos Esse aqui é caro Muito caro, aliás 100 Bom Tá indo 300? Ok É 8 mil dá pra aumentar já o lugar Mas eu queria um pouquinho mais Eu queria pra conseguir comprar o bagulho lá de sale Vamos ver se ainda tá barato 1.500 Ah, ele já pegou 1.500, então Isso, esbarrei tudo Nossa, vai dar uma grana Vai dar uma grana Cacilda Não tô mais testando Nenhum preço, né? Ih, já tá ficando Tarde Nossa, o cara levou Cara, tem grana Pra pagar Porra E aí, filho da puta Tô sentindo que você quer me roubar Pô, eu peguei muita coisa Mas eu não peguei em muita quantidade Mas vendeu Uma loja maior Eu vou ter que vender mais itens Mas como é que eu vou fazer pra vender mais itens Com menos Com um pequeno espaço da bolsa Acabou? Vou ter que fechar Ela indo embora Nossa, que rendeu Rendeu, rendeu Valeu Gastar 4 centinhos só Ó, limpei a mão Vamos ver Eu vou fazer investimento Na loja Porque, tipo Não sei Não precisa fazer encampamento agora Ah Eu podia ter vendido isso Puta que pariu Faz umas poções também, né? Não sei Precisa, não É que eu tô com pouco Era bom dar uma guardada Deixa eu botar eles aqui Ele não tem valor Eu acho que é 500 Ah, ele é mais caro 2 mil Tem mais Muito mais coisa depois Não, é até 3 mil Eu acho que é 2 mil Pô, mano Eu podia ter pegado mais dinheiro Eu acho que dá pra abrir ainda a loja Não dá? Ah, já tava pra fechar Já tava ficando tarde mesmo Pô, que pena E nem vale a pena Acordar no outro dia Pra abrir a loja de novo Porque, tipo Só tem aqueles itens mesmo Ah, dá pra comprar esse cara Ah, isso aqui é só um decorador Vamos lá 8 mil Mas dá pra pegar esse cara aqui Não vou pegar não Vamos lá Só que será que a minha bolsa vai continuar igual? Nossa, tá igual o lugar Faz tudo É isso que chamo de um bom trabalho Não parece uma grande mudança? Bem, a beleza vem de dentro Que isso? Ah, eu tenho que decorar Que a galera vai gostar mais Os preços dos itens Não são marcados no... Poxa, parece que eu compliquei o lugar Tava mais fácil antes Agora o lugar tá mais difícil Que isso? Os preços dos itens Não são marcados no caderno Quando a popularidade não é neutra Ou quando a valorização Vem de clientes ricos É por isso que quando... Ah, tá Sim, isso faz sentido Por causa que tinha tecido O tecido tava em popularidade alta Aí não deu pra saber o preço Poxa, isso vai dar merda, hein Ai, vai vir cliente rico Ei, caralho Não, e cliente rico Eu posso aumentar o preço que for, né? Foda-se Caralho, vai ter cliente rico Vou ter que ficar aumentando o preço agora Pra enganar os caras Esse que é o bagulho Eu tô com a mesma quantidade De espaço na mochila Do que adianta aumentar o lugar aqui? É mais bonito Já tem um baú a mais Legal Legal Bacana Mas do que adianta Se o espaço é o mesmo Na bolsa Cacete Porque assim Eu até entendo Que o jogo quer que eu fique indo E voltando um milhão de vezes, né? Mas sei lá Meio paia Vou pegar o bagulho de desconto Nossa Sobrou dinheiro Ah, eu posso pegar a cama Não posso Não posso Caramba Esse aqui eu não vou comprar nunca mais Nunca Não tem pra que Curioso pra esse Ui Nossa, 20 mil Vai se fuder Cara, eu acho que eu vou guardadinha Eu não sei Eu acho que eu vou encantar Pra dar mais dano Acho melhor Uma cama tão boa Que se você se sentirá protegido Pra dormir nela Nossa Vai valentar a vida Eu quero A porra Ah, aumente a fama de rinoca Aumente a fama de rinoca Ok Esse aqui tava bloqueado Porque eu tinha que ter o bagulho, né? Pô, esse cara aqui é só pra decorar? Ah, tem que ficar riquinho Que paia Que caralho Bom, gastar Eu preciso demais Desses cristalzinhos Porque eu tô rei tudo Eu preciso mais dos cristalzinhos Se bem que eu não vou Upar mais nada Por enquanto Eu preciso pra Tá Eu preciso Agora que eu tô realmente tunadão Eu não tenho que ter medo de nada Porque, tipo Se eu vou poder fazer upgrade Na armadura Quando eu tiver Em outro lugar Na segunda masmorra Não sei por que eu tô falando tanto Mas legal Aqui, ó Cadê o cara? Agora que eu tô todo pado Eu vou ter que trocar Os meus itens Por esses aqui, ó Só que eles gastam recursos Que eu não tenho Tem que contar que é caro Pra caralho Tem que contar Que é muito caro Só que, ó Vai dar um Vai dar um boost Do caramba Seria legal Então, é Vamos focar, então Em passar pra próxima masmorra Não sei se é agora Mas Eu preciso, então, de cristal Daqui Daqui eu só preciso De pozinho E de alga Na real Eu nem preciso De real mesmo Não preciso Bom, tamo pra terminar Então A primeira masmorra Tá bem tranquilo Mas acho que eu vou trocar Pra aquele bichinho Que voa Ele é mais legal Ah, é verdade Ele dá a chance De desnotear Fiquei triste com aquele dano Ah, era pra ele tá comigo? Ah, ele Ah, porra Já cheguei Vamos lá Vamos, já vamos Ah, ele só faz isso Muito dano gratuito Ah, legal Ele não ataca Então É que o combate do jogo É muito legal É uma poçãozinha Ah, não precisa Ah, sim A gente vai levando Eu não tenho saudade Desse cara Aquele cara Morreu sozinho Pô, sacanagem Pior que o bicho é igual Ele me confunde Pô, é bem É bem roubado Vai quebrar Uma adição de dois Não sei por que eu tô segurando Quatro Ah, até vai Até vai Ah, ok Ok Isso aqui é bem legal Trezentos, ok Ah, deu uma confundida Ali Que bom que eu tenho Quatro poçõezinhas Ainda Mas essa é lá Tá indo Eu tô sentindo que eu tô indo pro lugar certo Merda Não lembrava desse texto Não lembrava desse texto Já Não lembrava do jogo Onde ele Não tem Já Não tem E aí um e um novo? Porra! Não, não é não. Uns danos gratuitos. Ah, acho que estou indo para o lugar certo Nossa, está levando muito dano Ah, não tinha nada aqui Não vou pegar esse cascabe não Boa, levei uns danos mal gratuitos Ah, não tinha nada aqui Filha da puta Primeiro, deixa eu pegar isso aqui Aqui dá para dar uma vendida Não precisava ter feito isso 250, então eu jogo fora isso Será que isso aqui não encaixa, cara? Sacanagem 500, 600 Então, tchau Esse é o que lhe dá um Oxi Nossa, eu joguei malzão Pô Não precisava ter usado a poção, né? Não precisava Não precisava Nossa, estou com 6 mil Ah não, o bicho vai aparecer Que triste O bicho vai aparecer, que triste Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Será que é só passar aqui? Ele some? Seria bem filha da puta se ele continuasse. Ele reseta. Tá. Que bom. Interessante isso. Menos mal, menos mal. Nossa, tô com muito desse negócio. Tá bom, ele vende. Ocupando muito espaço. Vamos ver se eu consigo lutar com outro boss. Tô com muita vida. Tchau. 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 Vamos lá. Oh, louco. Interessante. Dá pra ter que vender tudo que tá na mão. Sacanagem. Aquilo ali em cima. Não. Parece que é de outra masmorra, né? Eu quero tentar derrotar o boss. Era aquilo que eu tinha visto a primeira vez. Era um bagulho pulando pra outra masmorra. Ah, não. Cara, que bicho filha da cu. Ah, no fim deu na mesma. Ah, no fim. Ah, no fim. Eu só queria voltar contra o boss. É exatamente por isso que eu estou guardando os meus. Vamos lá, eu quero lutar contra o boss. Eu não devia ter gastado tanta poção. Filho da puta. Ah tá. Vamos tentar. O bicho não vai? Qualquer coisa eu puxo aqui. Qualquer coisa eu puxo o bagulho. Qualquer coisa eu puxo o bagulho. Qualquer coisa eu puxo. Tá indo. Qualquer coisa eu puxo. Tá indo. Porra, foi. Gastei toda a minha poção, mas foi. Cara, era uma gosma em cima do bicho. Era tipo uma mistura dos dois. Fiz. Adorei que o jogo economizou na música. Achei fofo. Pô, mas foi um boss difícil, mano. Não sei se foi legal, mas foi difícil. Ah, caralho. Ele dropou itemzinho. Pera aí. O que que eu vendo? Com certeza é isso. Só que eu tava precisando, né? Mas eu tenho mais lá em cima. Nossa, deve dar maior grana essa porra. Ah, caralho. Ah, caralho. Tem algum que dá mais? É o mais valioso que eu tenho. Quero entender o que que ela... Ah, é o olho. Pô, vou ter que administrar, né? O que que eu vou levar ou não. Ah, legal. A gente passou pra próxima masmorra. Ganhar mais dinheiro. Tá. Tá. Tranquilo. De boíssima. Tá. Anel capaz de aumentar a vida de quem usa, mas também adiciona o peso de um golem. Ih, caralho. Eu fico mais lento. Pô, mas custa 3 mil. Deve ser legal de vender. Calor. Calma. Notas do... O rei das rochas imbuído com o maior cristal energético já encontrado. Essa entidade irá nos proteger de qualquer um que nos queira fazer mal. Tá. Alguém construiu essa porra então. Ué, mas não é a mesma coisa? Pera aí. O cristal dá pra deixar aqui. 150, vai. Vamos vender essa porra. Eu queria... Queria ter levado aquele. Queria ter levado aquele, mas é só um que tá ocupando espaço. Ah, consegui todos os itens da masmorra. Não tinha mais nada que era conhecido. Legal. Não. Hoje eu fiz progresso. Hoje eu tive coragem e meti o louco. Todos viemos da poeira. A própria vida é poeira. Um ciclo de nascimento e decadência. Algo que nenhum homem, mulher ou mesmo pedra pode escapar. As pedras vieram da poeira assim como nós, aproveitando a energia da vida que atravessa o solo. Animamos as pedras para que nos servissem. As pedras cresceram para nos ajudar, para nos prestigiar, enquanto nossas mãos ergueram suas vidas. Suas mãos cuidaram das nossas. A pedra só imbuída como é a cristal, eu já tinha encontrado. Ah. Ah, isso aqui é 400, foda-se. O que é? Ah. Um UCLA. Um... Um. 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 E. Um. Ah. O golem que vagava no golem. Será que pra ir embora eu vou ter que gastar dinheiro de novo? Tô guardando isso pra quê, afinal? Eu vou precisar daquelas gosminhas. Ah, isso aqui é prioridade. Mais ou menos, porque já tô levando 5. Calma lá. Calma, deixa eu fazer uma conta. 500. 600. 600. Porra, vou ter que jogar esses dois fora então. Algo eu preciso. Bom. É a vida. Gostei. Beleza. Liberei a segunda masmorra provavelmente. Agora... Provavelmente eu ainda vou ficar fazendo essa. Algumas vezes eu imagino. A primeira chave. O cara vai demorar pra chegar em mim. Era você, não era Will? Aquele que derrotou o rei golem. Garoto, você corre riscos nesses acessários. Cara, que cara chato. Então... A Caralho. Eu já expandi, porra. Ah, porra. Ah, tá. Isso sim. A masmorra da floresta, que era aquele lugar lá. Tipo, era muito estranho, porque, tipo, a primeira masmorra tinha como ir pra próxima masmorra. Só que eu não quis fazer isso pelo risco, né, de não. Quero conseguir derrotar o cara. Mas tinha como pular. Tu fala muito. Tipo, e ele não fala nada muito legal, assim. É um negócio que eu podia descobrir sozinho. Isso, vai, pô, pô, que pariu. Vai, eu brocha. Ele fez com o poder da mente. Tá, vamos dar floresta. Eu não, eu não devia ter vendido o vidro. Eu vendi todo o vidro, não. Ah, vamos criar. Cara, eu posso fazer esses dois já. Esse dá cinquenta e esse dá atordoamento. Ah, eu já tô dando atordoamento. Vamos pegar esse, mas esse aqui eu gostei. Eu tenho grana. Mais esse. Não, eu pensei que ele tinha gastado os mesmos recursos. Eu queria mais esse aqui. Porque esse aqui só aumenta dano. Mas esse aqui aumenta efeitos. Os efeitos devem ser legais. Mas eu quis fazer esse pelo momento. Só que ele trocou, né? Ou ele fez upgrade? Nossa, eu quero saber quando que eu vou usar esses itens. É, é, ele tirou o encantamento. Aproveitar que tá de dia. Prova um negócio. Ai, dezesseis mil reais. Céu, do céu. Ou é mil e... Ou é... Tenho mil e seiscentos. Dezesseis mil? Sei lá. Eu acho que ele é três mil. 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 Eu acho que ele é que ele é. Vamos abrir a loja que tá ficando tarde. Vou dar uma favoritada lá e deixar mais algumas coisas que eu ia ver. R$1.500. 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 Aconteceu. Vamos lá. Paz quando alguém roubar. 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 Vamos ver. Paz quando alguém roubar. 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 Paz. Paz quando alguém roubar. Paz. Paz quando alguém roubar. Paz quando alguém roubar. Eu nem posso pegar esse cara. Primeiramente, vou pegar isso. 7 mil. Ok. Dá para pagar esses dois? Acho que dá. Ah, aceito. Então... Esse aqui eu nem usei ainda direito. Esse aqui é muito foda-se. Eu não sei por que tem esse. Sinceramente, não teria. Precisava ter baú. Isso aqui também, sei lá. Só causou mais problema para mim. Eu não vi vantagem de aumentar a loja. É... É, né? Então, vamos comprar esse cara. Viadão do caramba. Um encantamento. Não. Será que esse aqui é mó caro? Então, vamos falar das lá. Aqui tem que fazer. ... ... ... Eu vou dormir de novo, então. Puceta do cacete. Só pra fazer o cara aí. Cara, impressionante como esse jogo é viciante. E o do God of War era broxante, caramba. O God of War eu não aguento ficar duas horas jogando. Esse aqui eu já tô a quanto? 1h44. É uma delícia. Ainda acho tão engraçado. A galera falou, falou, que falou, que queria ir pra Twitch. Eu falei, gente, vou migrar, vocês querem ir sim. E ninguém foi. Acho tão engraçado. Não sei. As pessoas não fazem sentido. Pergunto, dizem que sim, depois tá com foda-se. Não sei, deu um relapso na minha mente. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Calma aí Nossa, cara, esse jogo é viziante A gente só fez o que? Duas masmorras? E agora são 100 de vida Legal Vai, seu filha da puta Vou aproveitar e dar uma bebidinha de água Espera aí Nossa, pior que a próxima masmorra deve ser mó caro de teleportar A música mudou Companheiro mercador Você deve ser Will Obrigado por conquistar minha carroça em Inoca Me chamo Alan Minhas decorações artesaneias desalubram as pessoas E só a loja precisa de uma decoração Mascai Mascai Pior que dá pra comprar Caralho Há muito tempo em que os visitantes esperam na fila Eu nem sabia que tinha a chance de dar merda Só que ele entendeu porque os outros eu não posso ver Pô, e ele não tem cara de ser um cara que fica fazendo decoração Ele tem cara de guerreiro Aumenta o número máximo de visitantes na loja Cara Foda-se isso Sinceramente essas duas coisas são muito foda-se Eu acho interessante porque Eu pensava que você colocava as coisas e só ia atrair mais gente Mas não, elas servem pra coisas específicas Então aquele vaso, por exemplo, daria pra tirar O que que caralho aquele vaso faz, aliás? Parece que só faz merda Só adicionou assalto Há muito tempo que a loja pode ficar aberta Isso eu gosto Isso eu gosto Pior que isso aí é meu Coleção de livros Cada visitante Adiciona uma gojeta generosa ao seu Pagamento Tá, agora todo mundo entrega Então Pera Aumenta o tempo que a loja fica aberta Pô, muito útil isso Esse cara é muito útil Eu pensei que era só decoraçãozinha Mas não E o banqueiro, né? O que que deve ser o banqueiro? Aumenta a fama de Rinoca Abrindo masmorras E atraindo a atenção Deste personagem Tá, eu tenho que abrir a próxima masmorra Provavelmente Então vai demorar pra liberar ele Olha Eu queria testar essa Eu queria testar as armas novas que eu peguei Mas eu vou testar Eu vou primeiro na masmorra Eu vou jogar um pouco dela E depois Eu testo a arma nova Por enquanto não Ah, mas ele abaixa pouquinho Ele dá mó vida, pô Ele aumenta pra caramba a vida Ele só tira Ele só tira nove de velocidade Ele aumenta muito a vida A questão é que as minhas poções Não estão curando tanto E eu nem sinto diferença Esse bagulho de velocidade Eu acho que era pra golpear, né? Acho que golpear O dodge é mais rápido Não movimentar em si Mas Defender fica mais rápido Bater fica mais rápido Acho que é isso, ó Que eu lembro que eu tava mais veloz Deixa eu ver Já tá um pouco E eu gostei do bichinho ali Que eu tô usando Os outros dão dano Mas esse aqui é É bem mais porra louca Vamos lá Ainda acho que eu vou voltar Pra primeira masmorra Eu tenho a masmorra tecnológica A masmorra de floresta E tem a masmorra Final Tem uma outra aí Que eu não sei o que é Eu sei que tem uma Meio desértica Tem um bosmó Filha da puta Nossa, que lindo, velho A outra A outra masmorra era bonita Mas essa aqui é linda Mas a gente já tinha dado Um pouco de uma olhada Né? Porque tinha um lugar que tipo Ele pulava de uma pra outra Que era legal, né? Porque tipo Você conseguia pegar itens Que nem era daquelas masmorra E eu acho isso muito foda Que a primeira vez que eu joguei Na masmorra Eu já tinha aparecido bagulho Né? Só que eu não consegui ir Pô, caralho Da hora que a única vez Que eu acho que eu morri A única vez que eu morri Foi por causa daquela merda De baú Nossa, sacanagem Mas então a gente já tinha visto isso O cara tá fazendo Nossa, levei mó dano Nossa, vai voltar toda aquela putaria De ficar testando coisas Que não sabe o que é E próximo a elementos particulares Caralho Caralho Columelo Ok Padrões Ah sim Estas masmorras Tem mesmo Padrões Você pode pensar Que são aleatórias Pode ainda pensar Que são caóticas Mas não Ah, elas não são Na verdade O oposto Existem razões E repetições Tem, é um jogo Antes de ter mais Ah, sim Aquilo pra curar a vida Pior que é Pra guiar também É verdade Gostei do texto Me entregou Como é que faz jogo Nossa, e eu lembrando Que eu iniciei Esse jogo No início Ah não Vou gravar um videozinho Só pra testar Pra ver se eu gosto Pronto Tô viciado E taquei o foda-se Pro Play 4 Podia tá jogando Pra adiantar Né Pra poder Né Me livrar logo Lá do God of War Mas Não Preferi jogar esse Que esse tá mais divertido Vai entender É o que eu tô mais afim No momento Na real Porra Mas tá literalmente O Play 4 Emprestado Aqui Sabe Eu tô com Dias contados Pra devolver Esse Play 4 E foda-se Eu não tô jogando ele Mano É bizarro Simplesmente bizarro Eu tô olhando pra ele Agora e pensando Caralho Eu devia estar jogando Mas Acho que amanhã Eu vou dar uma pegada Mais pesada No God of War Não me dane-se A gente vai curtindo Eu levei dano de Ai meu Deus Ah sacanagem Eu nem tinha visto Nem tinha visto Que tinha veneno Muito boas músicas Simples Mas muito boas Ele levei dano Que dinheiro E levei dano As estranhas E descoloridas Variantes Dos guardas Encontradas aqui São suplementemente Mais difíceis De destruir Mas derrotá-las É a única forma De conseguir Cristais poderosos E eu acho legal Eu dar uma voltada O quanto antes Pra Pior que eu acho Que essa masmorra Deve ser maior Já que eu tô indo bem Mas eu só vou fazer Essa primeira área Ou a segunda Ó 800 Pra voltar É o dobro Tem que ver Exatamente O que eu vou levar Aonde eu vou parar Esse bicho é muito útil Acho que eu tô jogando O que? Porra Merda Viada Ah tá O bom que aquele veneno Era só de Ai caralho Eu vi mó dano de graça Ah vou fazer o boss Nem gastei poção Nem gastei poção E eu ainda tô com bastante espaço Na mochila aqui Mas Eu vou voltar Porque vai ficar muito caro O bagulho 800 Não sei Tá muito arriscado Ainda temos que descobrir Quem é o criminoso Que há Há um ano atrás Construiu diversos Experimentos nossos Agora Muitos dos materiais De pesquisa Estão sumindo Dia após dia Caralho É só uma árvore mano Ai porra Literalmente uma árvore Tá bem fácil Vai vamo Que barulho foi esse Isso aqui amo tudo Bem tranquilo hein Bem tranquilo Vamos no segundo Vida ok Bastante item Nossa Vim de lado agora Eu dei sorte ali Vem pra cá Vai cair senão As coisas vão cair Os cara não tá dropando nada não Esse bicho tá me dando medo Maconha Nossa eu peguei maconha Nem o fudeu Caralho Caralho Tá 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 Fiz errado Fiz errado Ah esse pareceu mais barato De todos 60 Eles também não é tudo tão caro Vou levar mesmo assim Acho que já tá numa boa hora de ir embora Tô vi tão pouco Vamos mais um Tô com vida legal ainda Tô com vida legal ainda Hum Bagulho vermelho mano Ah vou ter que ir embora É muito item que eu vou ter que testar aqui Porque todos esses itens Eu vou ter que vender E dar uma testada no que são Então 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 é bom Dar uma Fugida Nada disso dá pra vender Cara Eu acho que como esse aqui é o mais normal É o mais de boa E eu não gastei poção nenhuma Vende Vamos embora vai 1.200 Não era Ai que filha da puta Cara Dá uns 1.200 Não precisa ter dado 1.000 Né Nossa Eu vendi muito Mas tudo bem Pelo menos vai dar pra ir embora Mas eu fiz besteira Eu fiz besteira Nossa Gastou muito Ah é a vida É a vida Mas eu tava Mas eu tava bem Mas eu tava bem tranquilão mano Foi mais a questão de tipo Ter que administrar sabe O que que é bom ou não Aqui de levar Eu não sei o que que é valioso ali Por exemplo Eu acho que eu vendi um bagulho super valioso Porque deu 1.200 Eu acho que eu fiz Caquinha Com símbolo de escudo Bom Vamos vender aqui Eu acho que eu já vou parar por hoje Talvez eu jogue um pouco de Metroid Fusion Sozinho Cadê os itens que eu Calma Calma Cadê os itens Ai eu tenho bastante desse Tá bem de boa É dois itens de decoração Eles já tão aqui Tá esse tronco de árvore Por exemplo 900 Nossa Numero quebrado 50 mil vai Nossa Eu vou ter que ficar testando tudo Vai ser mó doideira Porque eu peguei muita coisa Não foi que nem no início do jogo Eu fui pegando de pouquinho em pouquinho Não Eu já peguei coisa pra cacete Tá Esses aqui de muito valor Eu faço daqui a pouco Senão eu posso fazer merda Calma lá Calma lá O cristal é sempre bom guardar O que que é de menos valor aqui Petalas Puta que pariu Imagino que é 100 Porque daqui Daqui ele vai pra qual Tá 900 Nossa Caraca É a mais cara Tá Calma Isso aqui é caro Poros Carne e vegetal Calma Onde que pra cá Tá Que é barato Então Eu acho que esse é 100 Vamos abrindo vai Eu não vou pôr tudo não Ah e foda-se os itens Os outros que eles queriam Eles queriam os outros itens Ah você não vende mais Não vendo mais Não vendo mais os itens antigos Ai mas eu tô precisando de cristal A loja mudou Mudou É outro dodo Eu acho que isso aqui Vamos testar 100 Também vai Madeira mágica Eu quero vender um pelo menos Pra ter uma base Do que que tô vendendo aqui Cara eu peguei alguma coisa de Nossa Eu peguei uns bagulho De alto valor já Caraca Nossa Eu já vendi uns bagulho Que era mal caro Nossa Beleza Beleza Então isso aqui Deve ser na faixa Dos 300 O resto eu não vou pôr não Vamos ver Qualquer coisa eu tiro da mão Então aquele é mil Esse aqui é mil Esse deve ser uns 900 O que que tá caro Tá Eu tô sentindo que os números Tão dando uma quebrada De propósito Não é mais redondinho Deve ser 70 O que que ele levou O que que ele levou Tá caro Calma Tá caro Isso aqui tá caro Esse é 60 Esse é 70 70 70 Nossa Eu tô muito perdido Calma Isso aqui deve ser uns 900 Eu ia ter feito o contrário 60 Então A gente só tá se descobrindo Aqui Caralho Ele ficou puto O que que eu fiz Porque esse é 100 Esse é 100 Cacete Eu fiz merda Calma Calma Pô Isso aqui é pra recuperar a vida Estúpido Vamos olhar no negócio Ah já tô vendendo cogumelo Pera Pera Nossa pegou uma hora Que eu botei Que isso Calma Eu acho que é 100 Vamos tentar 150 Mas acho que é 200 Coisa de alto valor Não Dá pra vender Por que que eu vou meter um 200 Podia ter deixado lá em cima Assim eu não ando tanto O que que é 100 Então esse é 100 Vai lá O que que tinha do lado desse Não A essência deve ser muito cara Que palha Calma Por que que isso tá barato Deve ser 300 Adoro tirar da mão Dos caras Adoro tirar da mão Dos caras 900 Ah eu não sei Qual é a faixa de preço Daqui É 800 Então O cara pegou Esse é o mais valioso Não é 150 300 Caralho 300 tá barato Ok Ok 300 tá barato 500 Vou ficar aqui no meio Alguma coisa que a pessoa gostou 70 tá caro É 60 Só pode ser 60 Ah tá caro 700 ainda Mas esse aqui é 900 Ah tá perto Porque ele não tá ficando com raiva Ou é 500 ou é 600 A folha tá no preço certo Beleza É verdade É verdade Pra quem deve ser isso Não porra Não porra Eu Eu Acho que é 600 Também Ah vazou o bagulho Tá dando uma grana Tá dando uma grana Boíssima Tá então Isso aqui É 600 Meu Vou render muito Vai render muito Já que eu tenho Pra caralho Desse Vamos começar a testar Esse Vale Eu tô testando o preço ainda Falta testar Então Esse é o de mais valor Esse é o de mais valor Esses aqui Eu já tentei Esses aqui Eu tô tentando Não Esse é o de mais valor Então Vou testar esse Esse aqui Gostou de 300 Esse é 400 Eu acho Que esse aqui É 500 Ou 600 Você tá aqui 500 Não Deve ser 400 Tá dando uma canseira Isso Mental Aqui Eu tô ficando louco Ah Isso me deixou um pouco triste Quer dizer que o bagulho é barato Calma que a galera Tá testando ali Tá me dando medo Ah Baixei o preço E gostaram Esse aqui Esse aqui tá com preço É 400 É 400 mesmo Beleza Esse aqui tá com preço Não tá ainda Esse aqui Não tentei ainda Ou eu tentei Ele já tá aqui Ih Eu deixei ele de graça Que bom que ninguém pegou Vou tentar 500 Então outra 500 Ah Aceitei Nossa Não foi nem tão difícil assim É 900 Beleza Só testar esse E a palha Ninguém quer palha Esse é 1000 Então esse aqui é 1200 Acho que vou ter que abrir a loja de novo Esse cara só reclama 600 Esse é 600 Esse é 600 Então Óbvio que não vai ser o mesmo preço Não é otário Ah Esqueci de mudar isso Esse aqui é 500 400 Não é 400 Não é Talvez vocês nem tenham Entendido a gameplay do jogo Só eu que tô entendendo Já pensou Nossa 1200 Tá barato Só que eu tô hackeando o jogo Eu acho que nem era pra tá fazendo isso Ele não tá ficando Ele não tá ficando puto Da puta tentando me roubar Parece o Brasil Tá achando que tá no Brasil Nossa E ele ia pegar o bagulho mais valioso ainda Viado do cacete Por que que é 900 Por que que é 900 né 3.600 Ah Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Esse aqui é 1200 Tá barato Eu não tenho nada pra fazer de base Eu só sei que esse aqui é 5.000 2.000 Água nutritiva é ótimo Eu acho que é 2.000 Eu acho que é 2.000 Mas eu vou meter 1.500 Ah Já botei Testar esse por último Esse aqui eu já testei o preço Tá acabando Esse é 1.000 Então eu acho 1.200 500 vai? Acho que vai Não? Caralho É 400 Caralho Fiquei triste Não é 1.500 Então é 2.000 mesmo É 2.000 É 2.000 Eu já entendi Jogo Vocês não vão roubar Minhas coisas É 2.000 e pronto Talvez nem seja 2.000 Ai ninguém quer palha Eu vou meter Uma outra palha aqui Só pra bugar o jogo Vamos gente Ok Então é 500 Então é 500 mesmo Legal 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 O que que eu? Ah tá Sementes Bora gente Vem Quero mais Entra Ah deu uma grana boa Mas eu quero vender essa porra Eu preciso saber Eu preciso saber antes de voltar pra lá Porque o grande objetivo que eu fui na masmorra foi só pra isso É 19 de janeiro Cara 19 de janeiro? A gente tá em que dia aqui? 15 15 de janeiro Caramba 10 minutos pra meia noite Caralho O que aconteceu? 10 minutos pra meia noite Tô impressionado Nossa o tempo passa voando 2 horas e meia de jogo? What the hell Caralho 2 horas e meia 2 horas e meia cara Não vou sair Não Só vou vender esses bagulhos e vou embora Que isso Não é vida assim não Nossa calor Ok O jogo já passou no futuro aqui Ah Tirar o meu celular do carregador Tô voltando um pouco pro mundo Voltando um pouquinho pro mundo real É pô Vai dar meia noite Já que eu tô ficando com fome Se vai dar manhã noite Não vai dar pra Jogar metroid Tudo bem Porra Bizarro Foi foda Não burro Amanhã acho que eu não vou jogar o jogo não Porque Já foi Já foi Sabendo que queria Já que não Só porque eu falei Acho que 2 mil tá barato Agora Ih Levou ainda Levou Então esse também não é 2 mil É 1.800 Pô Isso não me ajuda muito Mano Puta que pariu Agora a galera não quer mais o bagulho Que merda Só porque eu vendi um pouquinho mais Vai Calma 1.500 Calma Digita direito É 1.500 Vai Pronto Olha Vê aí Dá uma olhada Ok Ah eles dão uma olhada lá no bagulho em sales Tô esquecendo de dar uma olhada nisso Colocar o que? O que que seria aquele colocar? Nossa O bagulho automaticamente ficou de noite Filha da puta Bom O jogo salvou Ah Caralho Ah Eu esqueci de ativar isso Ah Tá Eu faço upgrade na loja Pra poder botar mais disso Cada visitante adiciona uma gorjeta Calma Ah é a mesma coisa Adiciona uma gorjeta generosa ao seu pagamento Poxa Eu podia já ter colocado isso Ele se deixa em 130 Peraí Ah tá Que eu troco Então beleza Eu comprei esse Mas é só quando fiz o upgrade na loja Eu não vou fazer isso agora Deixa eu ver quanto é o upgrade pra loja Mas agora que o jogo já salvou É isso É metade do bagulho que eu já tenho É isso aí gente Espero que tenham gostado Tá rendendo hein Eu realmente tô amando o jogo Tô amando Dele ser disponível Ai me dá Será que tem né Peda puta Não Eu tô muito gostando Eu tô gostando demais Bom Então é isso Amanhã Eu provavelmente só Eu vou dar uma Estendida no God of War Tá demorando muito aquele jogo Pra poder jogar outras coisas logo No No Play 4 Pelo amor de Deus Mas Ou eu faço essa live mais cedo Não sei Acho que eu Vou ver Mas bom Tô amando o jogo Conseguimos aí chegar na segunda Masmorra Nossa Eu tô muito hypado pra jogar mais É Eu fiz umas cagadas ali no final De não ter colocado o item E de Não ter É Umas coisinhas ali que não ficou bom Que eu não consegui saber O dinheiro de fato De quanto custa Mas a maioria deu Então é isso aí Espero que tenham gostado E a gente se vê Amanhã Ou qualquer coisa Numa próxima Tchau Foda-se